Obrado 3 3 4 4 5 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 6 8 9 9 10 9 10 10 10 11 11 11 12 12 12 13 14 15 15 12 12 12 15 15 15 15 15 15 Ok, ok. Vida, vida, vida. Vida, vida. Posso ir no chodro? Ok. Vamos lá. Vida, vida. Vida, vida. Vida, vida. Ok, vida. Vida. Evo odoza ta. Evo odoza. Vida, vida. Ja. Opet, izađemo. Dobro. Pare, idemo za levo, da ćemo treba tigro. Tuk, i za levo stranu idemo. Ima, vida. Znađi, znađi plavi Vida. Zapravi se noć. Opa, evo je. Dobro lopta. Evo odoza ta. Znađi milga, znađi. Vređa, tako. Vrasnavi. Znađi te, plavi os. Vida. Opa. Evo lopta, ovde. Tive 1, tivinha, tivo que vai? Opa! . Como? . . O que você está fazendo? Ok. Não dá a primeira vez para pegar! Não dá a primeira vez! Aqui está ele! Opa! Ok. Ok. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá!